Fala galera, tudo bem? É noite de Libertadores e o Renato tem uma grande dúvida para escalar o time. Lucas Silva ou Darlan? Quem vai ser titular no meio campo tricolor para encarar o Guarani? Roda a vinheta aí! E aí? E uma dúvida, quem é titular no time do Renato? Lucas Silva ou Darlan hoje? Vamos lembrar, antes de colocar em debate essa situação, que o Matheus Henrique tem 10 pontos na canela e o Grêmio garante que ele terá condições de jogo. Mas gente, eu já levei ponto, você que está aí do outro lado certamente já levou algum ponto, sabe que não é uma coisa tão simples assim. Sim, mas o Grêmio garante que ele estará em campo sim. Lucas Silva ou Darlan? No Grêmio se entende que Lucas Silva pode hoje dar mais resultado pela bola aérea e pelo posicionamento defensivo. Mas há uma outra vertente que acredita na escalação de Darlan. Por justamente ser ele a peça que faz parte da trinca que mais dá o resultado recente. Darlan, Matheus e Jean são o meio campo titular com os melhores jogos, os melhores resultados e as melhores atuações. Então fica esta dúvida. É a grande dúvida que o Renato deve levar até uma hora antes da bola rolar. Mas acredito também que além desta uma hora antes da bola rolar, esta seja uma dúvida frequente. Mateu, perdão, Darlan ou Lucas? Eu entendo que existam jogos e jogos. No jogo contra o Corinthians, e aí começa a minha visão bem particular, o Darlan teve a grande oportunidade dele, a oportunidade de fogo do grande adversário. Levou um cartão, poderia ter sido expulso e saiu ainda no primeiro tempo. As circunstâncias da saída dele não estão relacionadas ao cartão, nem muito menos à atuação. Estão relacionadas ao fato de que ele era um jogador de defesa amarelado e o Grêmio não ia mais defender. O Grêmio ia certamente atacar. Erros do próprio time que não fizeram o Grêmio atacar contra o Corinthians. Mas ele não conseguiu dar o dinamismo no jogo contra a equipe do Corinthians. Daria o Lucas Silva? Não sabemos. Certamente também não daria porque não é um jogador construtor. É mais um defensor. Acho que as circunstâncias vão escolher entre um e outro. Nas circunstâncias de hoje, e aí fica uma opinião bem particular, esclaria o Lucas Silva. Para defender mesmo. Um time que tem Cecília Domingues, uma bola aérea bem interessante, eu defenderia. Mas aí quem decide é o Renato. E esta é a grande dúvida do Renato que a gente coloca aqui para você também. Você que está assistindo o vídeo, iria de Lucas ou iria de Darlan? Essa é a pergunta do vídeo aqui no canal. Like, se inscreve, ativa todas as notificações. E não esquece de compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço, um ótimo dia de Libertadores para todo mundo. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí